Há muito tempo atrás existia um velho que não gostava de falar com ninguém Ele se impede chamar Robert Então Robert chegou em sua casa com condor da manhã E depois ele se sentou e quando ele pôde tirar uma sobeca Alguém bateu na sua porta E quando ele foi abrir a sua porta Ele viu um garoto jovem Ele era cagabeloiro E ele lhe disse Você gostaria de viver a sua alma por fortuna E voltar a ser jovem como sempre foi E se declarar de frente para sua mulher maravilhosa Então ele disse Yes Aceito Assim ele vem ter sua alma para o diabo E aí E aí E aí E aí E aí